Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz que mais uma vez estamos aqui, né? Jesus é bom. Jesus amado, me dá graça. Irmãos, abram suas Bíblias comigo lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical no futuro. Tem professor aqui, viu? Tem professor de escola dominical aqui, tem aqui, tem ali. É, eu estou vendo os professores aí, viu? Pode marcar, hein, pastor? Coloca escola dominical de sábado. É. Joga de sábado, você vai ver só, vai lotar isso aqui de jovem. É, é, muda. Muda, dominical. Sabadal. Glória a Deus. Disse a palavra do Senhor. Vamos brincar um pouquinho para ver se a gente dá um sorriso, né? Tem que dar um sorriso. Está escrito assim no versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais, um pouco mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. A palavra do Senhor, ela nos diz aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 26, no versículo 36, a respeito do momento mais difícil que Jesus passou. Acredito eu que naquele momento foi pior do que levar a chicotada que Ele levou. A pessoa que sentava com Ele na mesa o traiu. A pessoa que comia do mesmo pão que Ele, chegou a traí-lo por 30 moedas de prata. Mas Jesus como Deus, 50% homem, 50% Deus, se Ele quisesse resolver aquele problema, Ele resolveria. Era fácil para Ele resolver, mas Ele precisava passar aquilo por nós. Porque Deus deu para Ele uma ordem, você vai morrer pela humanidade. Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós somos herdeiros dEle, com herdeiros com Cristo. Então nós temos esse direito de família, pertencemos à família de Deus. Por isso que o nome dessa igreja é Igreja de Deus, porque ela pertence a Deus. O homem que fundou ela foi dirigido pelo Espírito Santo para dizer a Igreja de Deus é dEle, não é minha. Jesus fez tudo aquilo, chorou, angustiou-se, o Seu suor começava a cair como gotas de sangue. E uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra, é que Ele disse para os Seus discípulos, Ficai aqui, eu vou ali orar. Ele levou Pedro, Tiago e João com Ele, os filhos de Zebedeu, não é isso? Ele levou com Ele, para que Ele pudesse ter uma companhia, mas mesmo assim, eles dormiram. O sono bate muito forte na carne e a pessoa esquece do Espírito. A pessoa não consegue mais ficar no Espírito, mas ela fica na carne. É a carne que domina tudo hoje. Mas nós não, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos a entender as coisas do céu. Para compreender o caminho que Deus quer para nós. Se Jesus fez tudo aquilo, Ele sabia do sofrimento que Ele ia ter. Ele sabia da situação que Ele ia passar. Então, se eu fosse você, eu me apegava mais a Ele, e dizia para esse Senhor, eu não vou dormir. O Senhor pode contar comigo em todas as horas, porque eu vou estar pronto para te servir. Então, sirva Ele com alegria, e veja o sofrimento que Ele passou por você naquele momento. Ele queria ver todo mundo orando, pastora. Ele queria ver todo mundo clamando com Ele ali. Mas o povo estava dormindo, estavam cansados, não conseguia nem velar um minuto, nem orar um minuto. Não conseguia fazer nada. E só Ele que pagou o preço pelas aquelas pessoas. Mas eles eram ingratos ainda. Jesus sabia a dor que Ele ia passar. Jesus sabia o momento difícil que Ele ia passar naquelas ruas. Ia ser criticado, ia ser cuspido, ia chamar Ele tudo quanto é nome, ia falar mal dEle, ia fazer Ele carregar o madeiro. Ele sabia de tudo isso. E Ele disse assim, olha, é chegado a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Triste é cair na mão dos homens. Eu prefiro cair na mão de Deus. Porque Deus, Ele tem misericórdia. Mas na mão dos homens, os homens não têm misericórdia. Homem não tem misericórdia. Tem homem que parece que não tem alma. É bicho. É gente ruim. Mas a pessoa, quando nasce de novo, quando ela encontra com Cristo, ela vira uma nova criatura. Ela já não lembra mais das coisas velhas. Ela quer fazer tudo novo. Mas Jesus sabia do momento difícil que Ele ia passar. E quando Malco, ou quando Judas chegou primeiro e falou assim, olha, aquele que eu beijar, você pode levar ele. Aí Jesus falou, aí deu um beijo bem no rosto de Jesus. Triste, né irmãos? Andou com Jesus, viu os milagres de Jesus e foi lá e traiu ele. Triste é o homem que traiu o Senhor. Triste é o homem que... Que desaponta, acredito eu, que deu uma tristeza tão grande no coração de Deus. A pessoa que o trai. A pessoa que serve a Deus com alegria há anos e vai para o centro. Vai para a Umbanda, vai para tudo quanto é lugar que não presta. Eu não tenho medo de falar porque Deus me conhece. Eu era desse meio. Mas o Senhor me libertou. Então, em nome de Jesus, acreditamos nessa palavra. E não vamos fazer como Judas, mas vamos fazer como Jesus fez. Obedeceu ao seu pai e pagou esse preço e foi entregue nas mãos dos homens. E ele é tão maravilhoso que Malco pegou a espada e sacou e cortou. Tentou levantar, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco, irmãos. Aí Jesus sabe o que ele fez, irmã? Ele foi lá, pegou o pedaço da orelha e colocou de novo. Será que se alguém fizer isso, como a família nossa, a gente vai ter misericórdia assim? O sangue familiar é diferente. Mas Jesus não. Jesus pegou o pedaço da orelha de Malco assim? Foi a mesma coisa que colocar no lugar e ficar ali. Não saiu mais. Mas, no momento da ação, gera uma reação forte. Pedro não se aguentou, ele foi lá e sacou a espada. Mas não é com a espada que se resolve o problema. É orando. É entregando. É buscando. É clamando. É dizendo pra ele, Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vontade não vale nada. O que importa é a sua. Nessa manhã, faça a vontade de Deus. Deixa Deus conduzir tua vida. Não faça a tua vontade, não. Eu quero. Eu vou fazer isso. É depender de mim, não. É depender de Deus. É a vontade de Deus. É o que Deus quer e não você. Você não é ninguém sem Deus. Você é uma pessoa vazia, mas com Deus você é forte. Você é um guerreiro com Deus. Você é uma rocha inabalável. Então acredite. Deus está contigo e não vai te desamparar. Ainda que se joguem nas mãos dos homens, acredita que o Senhor está do teu lado. Faça como Jesus obedece. Obedece. Ore, fala com Deus. Se tranca no teu quarto. Fala em línguas com Ele. Conversa com o Espírito Santo. E não tenha medo mais. Não tenha medo mais de ninguém. Respeite a palavra do Senhor. Obedeça aos seus mandamentos. E deixe Ele conduzir tua vida. Jesus, Ele fez tudo isso por mim e por você. Então se eu fosse você, eu servia a Ele com mais alegria ainda. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu agradeço essa minha oportunidade. E as palmas são para Jesus. Amém? Sou igreja de Deus.